O enfechamento, toda aquela alta bacia que nós andamos, com as 15 mil mudas que nós procuramos lá, tem uso de pecuária intensiva, muito acidentada, arredontada, e ela vem e fecha aqui. Imagina aquela área toda, nós calculamos cento e poucos quilômetros quadrados que deu de área, choveu 180 milímetros de chuva em 9 horas, ou seja, 180 litros por metro quadrado. Aí você extrapola para aquele tanto de área ou tanto de água que não entrou no sistema. E a questão, nós estamos falando do solo, a vegetação, não ajuda muito no fundo disso, a vegetação está em cima da rocha, essa rocha está funcionando em toda a alta bacia, ela está altamente adaptada em cima da rocha, quer dizer, o solo é muito pouco, então a água vai para o uso, não deixa de retirada, compactação, o carro andando, olha que ela chegou aqui, chega toda encaixada, você vê que aqui não estragou nada, tá? Do jeito que está, a hora que chega aqui ela encontra essa pequena planície aí, ela vai, a lava esparramar e vai alavancando aí para baixo. Olha o que aconteceu, o problema nosso maior é isso aqui, ela vem, bem controlada tectonicamente, chega aqui, ela vai com alta energia potencial de destruição, aí ela acha essa planíciezinha, ela abre e vai avançando em cima das casas. Uma coisa que eu já ouvi falar foi na construção dessa BR, cortou o muro, né? O que tirou foi jogado aqui para dentro do canal do rio. Pode até ter feito isso aí, já foi, o rio no estadio jogava e levava isso embora. Seguindo um processo, uma falha, um processo natural de corte do pacote de rocha, encaixou o rio aí dentro e logo abaixo na curva, né? O rio trabalha da seguinte forma, ele vem na parte de curva, ele bate a sua energia toda naquele ponto côncavo lá e faz um remanço aqui de muita energia e assim vai, vai batendo lá nas partes côncavas e jogando energia no sentido contrário. e ali que eu falei, no caso, é logo abaixo ali aquela pousada do IP ali, aquele muro de pedra bem próximo ao rio, porque ele está fazendo o que a natureza fez com ele até aqui, ali abaixo. Apertou ele, olha que vem com mais energia, vai bater nele e vai jogar para o lado de baixo. Vai distribuir mais essa energia potencial aí para baixo, pegando as caixas de cora. À medida que você prensa o rio, você aumenta a velocidade de fluxo. E na hora que ele sente o arinho meio aberto, ele vai invadir para aliviar essa energia concentrada. E isso é o nosso papel. O sítio urbano começa onde ele deixa de ser encaixado. E abre. E aí ele sai fazendo o que aconteceu em 2001. No caso, a partir daqui ele já não está encaixado. Aqui ele já abre, né? E o sítio urbano construiu bem acompanhando isso. Desde que nós estávamos em uma altitude, lá no alto que nós fomos, nós chegamos a quase 900 metros. Aqui nós estamos 400, 450. Tem um desnive de topografia aí de quase 500 metros. No dia dessa água vem tudo para o canal e vem embora. Muita energia. Chega aqui com a capacidade de transporte. Na cheia de 2001, ele transportou material, esse material desse porto aqui foi depositado no âmbito dessa quebra aqui, ó. Isso veio pela correnteza do fluxo. Depositou uma superfície onde está aquele pontilhãozinho que a água foi carregando, as pontes foram todas levadas embora. Depositou um pacote de material de bloco de rocha que ele veio trazendo dentro daquele alto lá. Imagina isso, viajando e acertando, né? Paredes de casa, assim, né? Por isso que rebentou, né? Com o impacto. Mas é possível aprofundar o leito do rio, Pedro? Não é porque nós estamos em cima de rocha cristalina, muito dura. É, seria um trabalho enorme. O próprio rio, nesses milhares de anos, não conseguiu só encaixar até aqui. Aí ele pegou esse guinacão e... Possível, tem que ter, tem, mas aí você também pode, sim. Porque o sistema, o equilíbrio entre a nascente e a fosa, um ajuste, à medida que ele afunda lá, ele vai corroendo mais em cima. Por exemplo, se nós tentarmos canalizar ele mais cá, nós vamos desencadear a erosão na camiseira, porque ele vai tentar reajustar. Todo sistema fluvial, ele tem, se você... Isso que é um problema quando você faz a represa, né? Algumas nascentes, você faz a represa, nós chamamos que ele aumenta o nível de base local, aumenta o poder de erosão nas camiseiras. Você suspende toda a estrutura e ele vai tentar erodir em cima para nivelar, atingir o perfil de equilíbrio. Tudo na natureza está buscando um equilíbrio. E o rio é a mesma coisa. Ele está tentando ajustar a foz com a nascente. Por isso que ele tem que ter muita noção das interferências que a gente vai fazer. Você faz uma interferência aqui e reflete lá em cima, lá em baixo. É esse termo só de dinâmica de força, sem falar da questão da biota, dos frutos de erosais, etc. Então, os relatórios de impacto ambiental são necessários para uma obra? Extremamente importante que sejam relatórios sérios, que sejam analisados por órgãos sérios também, e que nesses relatórios tentam ter isso que a gente fala muito e não consegue fazer, a interdisciplinaridade. O que a gente está percebendo nesses relatórios é que é multidisciplinar. Tem biólogo, arqueólogo, historiador, jornalista, etc. Só que cada um faz um estanque, aí você junta num pacote, como se fossem vários capítulos. Os capítulos não se cruzam. Então não dá a informação necessária que a complexidade do sistema existe. O sistema é essa interação. Entra água, penetra, carrega, sai água, evapora. Então essa complexidade tem que ser entendida de maneira complexa também. E a gente tende a reduzir isso. Eu usei a rima, mas aparece e ele faz a parte dele, ele faz a parte dele, ele faz a parte dele, nós junta tudo num pacote e estamos aqui, o E.A.R. Então não é interdisciplinar. No máximo chegou a multidisciplinar. Muitas disciplinas, mas cada um, nenhuma conversando com o outro. Que é os efeitos que a gente tem visto em alguns relatórios de impacto ambiental. E é um problema sério e difícil de resolver isso. A disciplina, o foco, a especificidade de cada um deixa o sujeito confortável naquela área. Ele não arrisca muito a conversar com o outro. Aí entra uma série de fatores, desde de vaidade pessoal de cada disciplina, achar que é melhor do que outra, qualquer outra coisa. Então acho que esse é um problema que temos que superar e não é fácil. Tentar sentar para conversar com um colega de outra área para resolver um problema comum que é o meio ambiente e ele precisa disso. E por que ele é complexo? Então tem que envolver uma complexidade de profissionais que consiga fazer esse cruzamento, essa interdisciplinaridade dos conhecimentos. Porque um conhecimento só não resolve. Percebeu que um conhecimento, uma janela só do conhecimento não consegue entender o sistema como um todo. Aí temos que conversar com o geógrafo, com o arqueólogo, com o pessoal da divulgação dos jornalistas, dos historiadores, do dado empírico do morador ribeirinho que tem, que é um dado importante, ele não sabe explicar, mas ele tem conhecimento, ele tem registro dessas coisas, para conseguir gerar relatórios sérios que realmente respondam. Um exemplo mais recente que nós temos é na Serra da Mesa nossa aqui, que todo mundo acompanhou quando a construção da Serra da Mesa, fizeram esse relatório de impacto ambiental e depois que feito, você está vendo cavernas colapsando ali, já estão nessas cavernas, afugentando grupos de animais tipo morcego, etc., saiu porque foi afastado, quer dizer, o E.A. ainda não viu isso, não percebeu essa fuga de água. A Serra da Mesa está parecendo que não foi um conto para sumir com o dinheiro, não está tendo função. Não gera nada o sistema de riqueza, gera o impacto. E alguém tentou explodir? Pode ser natural. Às vezes no quartos hitos você tem uma concentração de feodispato, mais, e aí... e a própria natureza pode escavar. Pode ser, mas... O que tem o padrão de inclinação? Você vê que o quartos hitos dá quase 90 graus, né? Isso é tectônica, dobramento. Que é aquele flanco do anticlinal que lá nós estamos vendo de longe. Ele está quase 90 graus mergulhando, todo o pacote. Você olha lá, o quartos hitos está todo... Não está, não está, não está. Ali ele já dá, ali parece que pode ser bloco que caiu, desmantelou, ele não está na porção original. Isso aqui está original, isso aqui está. Lá mais para lá que tem desmantelado. Não, a cidade não está, a cidade não está. E só o tempo. Não, a cidade não está. É muito bom. Não, a cidade não está. Erei... Eu não estou a ativar o último... Muito bom. Eu estou a'mun아 efforts. Eu não estou a ativar o primeiro time. Eu estou a ativar o primeiro time. Bem-vindo. Obrigado.